Esse é o seu café, e é para animar o seu dia, animar a sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida familiar, e certamente a sua vida com Deus. A gente está conversando esta semana sobre a força, a força da convicção. E o texto que é base é um texto de Pedro e João dizendo as autoridades de Jerusalém, e eles dizem com muita convicção, com muita força, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E quero contar a história do bispo da igreja de Esmirna, chamado Policarpo. Ele foi levado ao tribunal, perguntado se era ele o Policarpo, respondeu afirmativamente. Então o proconso começou a exortá-lo. E aquele proconso disse para Policarpo, tem piedade da tua idade avançada. Jura pela fortuna de César, arrepende-te e diga fora aos cristãos. Policarpo mirava solenemente a assistência e levantando as mãos, ele alçou os olhos para o céu e disse, fora com esses ateus, referindo-se aos que estavam ao seu redor. Proconso a persuadiu ainda e disse, jura, e soltar-te-ei, renuncia a Cristo. O venerando cristão respondeu, 86 anos o tenho servido e nunca me fez mal algum. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou? O magistrado disse, tenho feras e te exporei a elas, se não a te arrependeres. Trazei-as, disse o Marte, suavizarei o teu espírito com fogo, disse o Romano. Policarpo respondeu com muita coragem, com muita convicção, com fogo que me queima um só momento, mas lembrai-vos do fogo do castigo eterno reservado para os ímpios. Policarpo, na hora do seu martírio, a história diz que Policarpo dava graças a Deus, porque se encontrava entre os mártires de Cristo. Que convicção, que fidelidade. Policarpo foi então jogado às feras e morreu. A gente vai conversar muito sobre convicção. Esta é uma semana que eu gostaria que você ficasse comigo e aprendesse sobre a força da convicção. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Amém.